Olá aos amigos que acessam o canal aqui é o Uadi, vamos ver esse informativo Gabriel Dias é sobre o cartão de crédito Cicobi Visa Infinity aqui é uma cooperativa sobre o Cicobi, o Cicobi é o maior sistema financeiro cooperativo do país com mais de 7,6 milhões de cooperativas e mais de 4,5 mil pontos de atendimento distribuídos em todo o Brasil a cooperativa financeira oferece aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio seguro, cobrança bancária e a adquirência de meios eletrônicos de pagamento entre outros os cartões oferecidos pela cooperativa são Cicobi Merit Mastercard Cicobi Mastercard Black Cicobi Mastercard Platinum Cicobi Mastercard Golden Cicobi Voices Gold Cicobi Visa Infinity Cicobi Visa Infinite Cicobi Visa Platinum Cicobi Visa Gold E Cicobi Visa Voice Gold Ah não, eu confundi, eu tive o Visa né não tive o Master eu confundi a bandeira mas foi o Cicobi Voices Visa Cicobi o Cicobi mas o Infinity começou a ser comercializado apenas em 2023 até então a cooperativa focava apenas no Mastercard Black para os clientes de alta renda Ao contrário do Black, que tem duas versões, uma se chama Merit ou Visa Infinite, tem apenas uma versão. O Cicobi Card Visa Infinite e informações gerais. O Cicobi Visa Infinite é o segundo melhor cartão de crédito oferecido pela Cicobi. Para solicitar o cartão de crédito, você precisa, primeiramente, abrir uma conta na cooperativa, pois ele é disponibilizado apenas para os cooperados. Se você já é cliente, converse com o seu gerente de relacionamentos para entender as possibilidades. Renda mínima. Cada cooperativa define a sua renda na cooperativa. Do meu gerente, parceiro em São Paulo, a renda mínima exigida é de R$ 15.000. Anuidade do titular. A partir de R$ 800. Cada agência define o seu valor. Anuidade do adicional. A partir de R$ 400. Cada agência define o seu valor. É importante destacar que os benefícios são sempre para o portador do cartão. Seja titular ou adicional. Todos os cartões têm os mesmos benefícios, mas é o titular que é responsável pelo pagamento da fatura. Idade mínima para os titulares, 18 anos. Idade mínima para o adicional, 16 anos. O SICOB utiliza um parâmetro global de gastos para isenção de anuidade, mas a adesão é voluntária. Por cada cooperativa funciona assim. Desconto de 50% de gastos acima de R$ 5.000 por mês. Desconto de 100% de gastos acima de R$ 10.000 por mês. Embalagem. Ainda não tem foto do kit de boas vidas. Se você tiver, minha ideia. Coopera. O Coopera, antigamente chamado de SICOB Premiums, é um programa de fidelidade do SICOB. Você irá acumular pontos que podem ser trocados por milhas aéreas, produtos de emissão de passagens aéreas através de uma plataforma própria ou crédito na fatura. Você recebe 2,2 pontos para cada dólar gastos em todas as compras, seja nacionais ou internacionais. As compras realizadas no exterior são convertidas para real, considerando a cotação do dólar comercial de venda do dia anterior. Então, você já fica sabendo no dia da transação quanto vai pagar em reais. Além disso, não há qualquer ajuste cambial no fechamento da fatura Splend Zero. Você pode transferir os pontos. Tudo Azul, Smiles, Latam Praz e Livelo. Os pontos têm validade de 24 meses. Após este prazo, se não houver resgates, os pontos do primeiro mês expiram e são substituídos pelos pontos do mês atual. Os pontos expirados não poderão ser renovados. Caso seus pontos estejam expirados, a melhor opção é realizar uma transferência, pois, assim, seus pontos terão a validade renovada dentro do programa de fidelidade da companhia aérea, para o qual você realizou a transferência. Benefícios e seguros. A visa é quem oferece a imensa maioria ou totalidade dos benefícios. Os bancos têm autonomia para oferecer benefícios extras, mas isso gera um custo extra e, normalmente, envolve parcerias que não são muito interessantes. É importante destacar que os benefícios do Visa Infinite são iguais para todos os cartões emitidos no Brasil. Então, pouco importa o banco emissor. Esses são todos os benefícios oferecidos pela Visa Infinite. Proteção de compra, seguro emergencial médico internacional, Visa médico online, seguro para veículo de locadora, central de atendimento Visa, serviço de assistência de viagem, garantia estendida original, cancelamento de viagens ampliada, perda de conexão, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque, Visa concierge, substituição emergencial do cartão, sala VIP long-key aeroporto, Visa airport company em aeroportos, serviços de saques emergenciais, ofertas exclusivas Visa Click-to-Pay e Visa Luxury Hotel Collections. Você também pode pedir o ciclobitário para pedágio e estacionamento. Para a solicitação, você pagará R$ 19,00 na aquisição. Além disso, deverá escolher entre dois planos. Plano diário, você paga uma vez no dia em que utilizar custa R$ 1,49 por dia, limitado a cobrança de R$ 14,90 por mês. Plano mensal, você paga por mês e utiliza quantas vezes quiser, o custo de R$ 9,90 por mês. Melhor a pessoa pagar R$ 9,90 por mês, né? É mais lógico, a cobrança é realizada na sua conta corrente, ou seja, você precisa ter o saldo. O ideal seria a cobrança no cartão de crédito para acumular de milhas. Para solicitar a sua cobrança, o app clique em Menu e depois em Ciclobitário. Salas VIPs oferecem três formas de acesso às salas VIPs para Visa Infinite Long Key, Priority Pass não oferecido nesse cartão, Visa iPort Company usando a base do Dragon Purse não oferecida nesse cartão. Long Key oferece mais de 1.100 opções de salas VIPs disponíveis no mundo inteiro. A Visa oferece o benefício, mas cabe ao banco decidir se os acessos serão gratuitos ou pagos. Quando é gratuito, é o banco que está pagando pelo seu acesso. Nesse cartão, você tem quatro acessos gratuitos por ano, tanto para o titular quanto para adicionais. Os demais acessos são pagos e custam R$ 35,00 por pessoa. Como é uma compra internacional, você pagará IOF de 4,38% e a cotação do dólar americano e a do dia de uso. Em 2022, foi aberto o Visa Infinite Long Key no aeroporto de Guarulhos. O acesso é apenas através do Visa iPort Company. Você precisa pagar pelo acesso nesse cartão em várias outras gratuidades. Você poderá usar o seu cartão para compras no exterior, ou seja, Argentina, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Neste caso, você será taxado em impostos sobre operações financeiras IOF de 4,38% taxa de ágio do banco em cima da cotação do dólar comercial PTAX. O Splendid é a diferencial entre a taxa interbancária e as taxas cobradas pelas instituições financeiras. Posso afirmar que é a porcentagem que o banco deseja lucrar em cima da sua compra. Então, se você tem um cartão Cicobi, pagará 0% do Splendid e 4,38% de IOF. Isso significa que é um dos melhores cartões do Brasil para compras internacionais. Você economiza muito dinheiro e ainda acumula milhas aéreas. Conclusão, o Cicobi Visa Infinity é um bom cartão de crédito, mas não é excelente. Eu esperava que o cartão fosse superar o Cicobi Merit Mastercard Black, mas isso não aconteceu. O público de alta renda da cooperativa não aceitou bem as mudanças de acesso ilimitado na versão Black. Para apenas 4 acessos na versão Visa Infinity, claramente o Cicobi errou na estratégia no lançamento do Visa Infinity. Em termos de pontuação, eu acho que poderia ser melhor 2,2 pontos por dólar gasto é o básico do mercado. Hoje, para um cartão alta renda, seu concorrente Cicobi Visa Infinity oferece 3 pontos por dólar. Já o Unicrédito Visa Infinity oferece até 2,5 pontos por dólar gasto. O Cicobi poderia oferecer uma pontuação maior, dependendo da média de gastos. Resumo, o cartão de crédito que não surpreendeu e deixou a desejar por ser inferior ao Merit Black. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Para quem quiser alguma máquina, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra. Ser feliz, Moderniz, Smart 2. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Ela está 12 de R$ 24,90. Eu deixo o link do Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se segue no canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Beijos, comércios para ajudar o canal. Um grande abraço a vocês.